Música Muita gente enfeitou o seu comércio, as ruas e as casas para o Natal. E as decorações cheias de luzes e cores encantaram não só as crianças, viu? Veja aí na reportagem. Tem pai que volta a ser criança. Tudo para mostrar à filha que vale a pena esse amor pela data e pelo aniversariante do dia. O Natal representa muito, né? Para mim, né? Uma árvore dessa como está aqui, eu trago minha filha aqui. Para mim representa uma coisa e eu quero mostrar para ela também. Clara aponta a decoração e sorrir. Nos olhos fica um registro que ela vai levar para todas as fases da vida. A mãe não esconde o entusiasmo. É emocionante ver uma árvore linda dessa. É muito emocionante. A preparação de ambientes públicos também não fica atrás. E com ela, a vibração vinda das cores e luzes que são como presentes para os apaixonados por esse dia. Decoração de Natal encanta muita gente. E olhando uma como essa, dá uma forte emoção. Afinal, o que seria desse dia se não tivesse toda essa decoração espalhada pela cidade? O mercadil na Zona Leste se vestiu para o Natal. Este ano, Eder gastou mais de 10 mil reais na decoração. Ele é tão apaixonado que coloca gorro e barba para receber os clientes. Eu sei que é uma coisa que vem dentro de mim que fica, para mim, quanto mais iluminado, melhor. Mais colorido, chama mais atenção. Aí as pessoas elogiando, aí vai ficando gratificante. A gente fortalece a mais fazer todo ano. Gabriele gosta de acompanhar o pai no comércio. Ela escolheu essa roupa para ajudar nas vendas. Todo mundo adora a dos infeitos de Natal do meu pai. Como não se encantar com as luzes que piscam para quem passa próximo dessa árvore? Impossível não registrar um momento como esse diante da decoração de encher os olhos. É, sem dúvida alguma, a decoração de Natal é algo que encanta. Há muitos faltam palavras para explicar o encantamento. O jeito é olhar e admirar a beleza. O colorido especial do dia em que comemoramos o nascimento do menino Jesus. É uma época bonita, né? Olha, hoje, gente, a movimentação nos supermercados foi intensa. Muitas redes trabalham em forma de viradão, desde ontem, para atender a grande demanda de consumidores. E, é claro, garantir o lucro nesta que é a melhor época do ano para o comércio. Filas nos caixas, carrinhos lotados, a movimentação intensa nos supermercados tem motivo. Supermercado funcionando durante a madrugada. Isso mesmo. Muita gente que deixou para a última hora para comprar os ingredientes aí para a ceia de Natal acabou aproveitando esse horário aqui. Mas é importante ficar atento porque hoje, véspera de Natal, eles devem fechar as portas mais cedo. Mesmo assim, fora do horário convencional. Este aqui, por exemplo, vai fechar as portas às 8 horas da noite. Dona Inês quer fazer uma confraternização gigante para os vários netos e bisnetos. Ele vai levar para ele festejar com a mãe dele. Sim. E tem uma neta que está rodando por aí com outra bisnetinha. Mesmo com tantas variedades de produtos para montar a ceia, consumidores também estavam preocupados em economizar. Walter veio comprar apenas o básico para não perder a tradição. Infelizmente, a realidade do nosso país é essa, né? Você tem que guardar alguma coisa para o ano que vem. Porque se você se empolgar, o que não falta são compras. Mas o dinheiro, infelizmente, está pouco, né? É manter a tradição economizando. E principalmente com consciência. Olha, o Juliano esteve no supermercado um pouco mais cedo, mas vamos ver como é que está o movimento agora ao vivo. Vitor Gouveia tem um supermercado lá na zona centro-oeste de Manaus. Vitor, há poucas horas da ceia, ainda tem movimento por aí? Boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão assistindo aí o Jornal em Tempo. Como a gente acabou de acompanhar na matéria do repórter Juliano Couto, a gente viu que a movimentação no comércio e nos supermercados pela parte da manhã foi bem intensa. Mas agora, finalzinho da tarde, já chegando quase às 6 horas, vou pedir aqui para o Davis Alberto dar uma geral aqui no supermercado. A gente pode ver que a movimentação está bem tranquila. Parece que o Amazonense se programou esse ano para fazer as compras mais cedo, contrariando aí a fama do brasileiro de deixar tudo para cima da hora. Mas a gente vai tentar falar com algumas pessoas que deixaram para cima da hora, assim, para comprar as coisas para terminar a ceia. A gente vai conversar com essa moça aqui, ó. Tudo bom com você? Vamos pegar e surpresa, a gente está ao vivo aqui no Jornal em Tempo. Como é que é o seu nome? Ó, Luanita. Luanita. Luanita deixou para comprar as coisas da ceia agora, de última hora? Algumas coisas sim, para variar. Cadê o teu carrinho? O teu carrinho está ali? Vamos lá acompanhar no carrinho, ó. O marido dela está ali, pedi para o Davis Alberto mostrar aqui o carrinho, comprando. Vai complementar a ceia já, né? Isso, para complementar a ceia, já viemos de um shopping da cidade, que inclusive a gente se surpreendeu, que lá está bem tranquilo também. O movimento aqui te surpreendeu, não tem muito movimento, nem vai pegar fila para pagar, né, Luanita? Exatamente, fico feliz por isso, né, que não vai tomar muito meu tempo. Tá bom, obrigado, boas compras, Luanita. Olha, Mariana, a movimentação aqui nesse supermercado foi intensa pela parte da manhã, está tranquila agora, a gente conversou com o gerente da loja, e ele falou que eles vão funcionar até às 7 horas da noite. Então, se você está aí em casa, ainda não comprou o seu peru de Natal, não comprou o resto aí dos materiais para fazer a ceia, você ainda tem um tempo, esse supermercado fica aqui no bairro Adrianópolis, ou na centro-sul de Manaus. E é isso então, Mariana, até às 7 horas da noite, esse supermercado ainda vai estar aberto. Volto com você no estúdio, olha, Mariana, se você ainda não comprou, tem alguma coisa da listinha que está faltando, manda para a gente aí que a gente compra, a gente não vai pegar fila, não. Ah, eu já comprei, Vitor, sou precavida. Obrigada, Feliz Natal para você. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Um Feliz Natal a todas as famílias. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. Até lá.